É neste domingo, às 19h, na Congregação Monte das Oliveiras, no bairro João Castelo, próximo da Praça da Bíblia, Culto da Vitória. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios Venha participar de um grande clamor a Deus, pela sua saúde e da sua família. Venha ouvir a palavra de Deus e entregar o seu louvor a quem é merecido. E durante o culto, você vai ganhar a oração forte pela sua saúde. Culto da Vitória é neste domingo, às 19h. Realização Congregação Monte das Oliveiras, no bairro João Castelo. Pastor-Presidente Abraão dos Santos Serra e Vice-Presidente Abraão Filho. Apoio Perfumaria Rosa de Saron e Agência BTV. Apoio�� zapatou o asomb supporters. Serra o punch. Apoio Perfumaria Rosa de Saron e Agência BTV. Apoio Perfumaria Rosa de Saron e Agência BTV. Apoio Perfumaria Rosa de Sán e Agência B